Olá, eu sou a Raquel Marques e dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira, acontecerá o segundo encontro de networking da Chácara Santo Antônio. Esse encontro visa apresentar novas pessoas a você, pessoas de outros segmentos, pessoas de outras áreas, levar a sua rede de contatos para horizontes que normalmente no dia a dia você não teria. Não é uma rodada de negócios, não é um encontro voltado para vendas, é algo que realmente interessa profissionais de todos os segmentos, de todas as áreas de atuação, porque visa apresentar novas pessoas que amanhã podem ser sim fornecedores, próspectos, colégios de trabalho, alguém que te indique para uma nova colocação profissional, alguém que simplesmente se torne um amigo, muita coisa pode acontecer, o intuito é conhecer pessoas. Então te convido para o dia 17 de fevereiro, às 7 da noite, vai ser um encontro bem legal. O primeiro encontro foi um sucesso, o feedback foi ótimo, ele aconteceu em novembro, 40 pessoas estiveram conosco na Chácara e negócios aconteceram, sim, embora isso não seja o principal objetivo, mas também nosso objetivo é juntar pessoas com afinidades e essas pessoas se encontraram. Nós esperamos que agora no segundo encontro, mais coisas boas aconteçam e que você esteja lá. Te espero. Até mais. Legenda Adriana Zanotto